Fala galera do compartilha aí tudo bem com vocês vamos dar continuidade aqui né ao nosso novo jogo aqui chamado Nightmare Criaturas né para galera que assistiu aí o último vídeo que passou né a gente começou bem tranquilo aí a galera aqui também aí curte o Resident Evil a gente ainda não parou tá a gente vai continuar o residente é que a gente recebeu a nova atualização aqui do software que a gente usa e aí teve algumas coisas que não se encaixaram aqui como plugins eu tive que arrumar tudo aqui mas nada que atrase a gente né então vamos lá como a gente salvou vamos aqui para o load game né foi aí que a gente parou galera se inscreve deixa o like e compartilha beleza vamos gerar aqui o analógico aqui para carregar a barra mais rápido quem é da galera do playstation aí sabe que a gente ficava girando o analógico para correr mais rápido a barra de load sendo que não não tinha nada a ver opa eita esqueci como é que defende eita rapaz rapaz deu branco agora calma agora receba ali rapaz 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 esqueci como é que defendia ó vamos aí muita atenção muita atenção muita atenção a gente e aí a gente vê daqui não foi ó e aí a gente vê daqui não desce E aí Nada Tá de olho nessas portas aqui tem umas portas que as vezes elas abrem acho que não né não me abaixar aqui não tem e reto mesmo opa, com carinha ali opa doido doido é uma violência rapaz quase que ninguém pega vai, para trás, para trás vai vai putz ai filha da mãe brincadeira em quebrou alguma coisa ali cadê esqueci o que não sei 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 aqui abre está escrito aqui acho que é o nome da cidade né não sei dizer não tem nada não tem nada um extra um extra uma coisa ali ó um extra 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 Sempre ali! o engraçado é o som do osso quebrando a equipe de limpeza é rápida aqui Vamos lá. Vamos lá. Olha só! A missão de fogo. Cheguei assim, colabora. Olha! Hum! Esse cara é chato! Eita! 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 Filha da mãe, levanta, levanta, levanta! Ai, levanta, levanta, levanta! Tem que quebrar a motosserra dele! Aí! Quase! Esse cara é chatinho, ó! Tá esperto agora aqui! Tá esperto agora aqui! Eita! Vem pra cá! 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 Chave! Vamos lá encarar aquele lá primeiro! A gente sobe! Vem pra cá! Esquadra é caro! Não dá pra quebrar! Vem pra cá! Vai! Vamos embora! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! É dois! Nossa, achei que ele tinha me segurado. Não consigo, não consigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, não tenho mais Acho que é uma assada com o botão Agora No começo aqui tem bastante life, depois vai ficando dificil Esse eu lembro E aí O que é isso? Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? O que é isso? 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 Vá! 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 Achei! Vamos voltar, colega! Ah! Vai andar aqui, ó! Vamos ver, ó! Vamos ver, ó! Eh... Ah... No! ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Galera, se inscreve. Deixa o like E aí E aí E aí E aí E lá Vem o morcegão Eu não lembro como é que derrota ele no machado não. Vou tentar lembrar aqui. Esperar ele vir, eu acho. É, isso aí mesmo. Deixa ele vir. E aí 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 Meu Deus, de novo! Ah, de graça comigo, né? Esse cara aqui mais tira a life de mim. Bater na porta é pros fracos, né? Chega é no chute. Olha, barata, barata, barata. O tamanho dessas baratas pode. Vou derrubar no chão. Vai não, tá bom. Hum. O tamanho dessa faca, porra. Olha o lequinho aí. A gente até é doida. Opa! Nossa! Eita, eita! Brinca! Ai! Filha da mãe! Ah não, mata ela! Nossa, que vacilo! Cê é louco, cachoeira! Cadê essa doida? Vou derrubar ela aqui. Ah! Levanta! Agora! Agora! Quando ela bate, né? Olha lá. Aí, ó. Aí se afasta. Aí deixa ela lamber a faca e corre. Se não, cachoeira. Se não, cachoeira. Se não, ela te derruba, cachoeira. Agora! Brinca com essa coroa não. Essa louquinha não. Não ser maroto aqui, né? Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Agora! Se inscreve no nosso canal. Vamos lá. Vamos lá. Estou aprendendo a derrotar ela aqui. Espera aí. Isso. Ah! Putz! Ah, filha da mãe! Não vai. Não vai. Ah! 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 Chá doida! Save aqui. Ah! 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 Aí Opa Opa Meu Deus ele ainda pegou Ah não Ele tem que buscar não Ei Ei Ai meu Deus Céu sem a cabeça Opa 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 Eu vou subir a escada primeiro Opa 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 E aí Pega ou não pega Vou lá primeiro Se eu ficar sem like eu volto aqui Passei por ela Passei por ela Opa 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 Comecei lá embaixo Opa 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 Algo Opa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?